O Divino vai trazer informação de câmeras de segurança de um condomínio que foram levadas para não registrar furtos. Ou seja, estão furtando até as câmeras de segurança, Divino? O Loares é uma quadrilha que estava agindo ali na região do Estrela Dalva e agia em duas etapas. Primeiro, os bandidos iam até o condomínio, até o prédio e cortavam os fios com tesoura, com faca e levavam as câmeras. E aí os moradores pensavam, ah, furtaram as câmeras. Mas era só a primeira etapa, porque na segunda etapa eles iam para pular o muro, para não ter registro nenhum, eles tinham levado a câmara embora. E aí faziam os furtos mesmo, de fato, dentro das residências. Vamos conversar com o comandante operacional da Guarda Civil Metropolitana, Gustavo Toledo, que vai trazer mais detalhes para a gente da prisão. Foram dois homens presos e tinha menor de idade no meio, comandante. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. É uma quadrilha, são três, dois maiores e um menor. Um maior conseguiu evadir-se do local, mas os outros dois foram presos. Um menor de 14 anos e um maior de 33 anos de idade. Eles foram pegos pelos próprios moradores que acionaram a GCM. Estavam ainda na primeira etapa, estavam levando embora as câmeras de segurança. Explica pra gente. Isso, eles estavam lá fazendo o furto da câmara de segurança, que é uma ação que eles fazem. Eles iniciam retirando a sua estrutura de vigilância, para depois adentrar as casas e retirar o que eles conseguem de valor das casas. Levaram o pau dos moradores e os moradores seguraram eles também, acionaram vocês e ficaram ali segurando até a chegada da equipe. Insatisfeitos, os moradores fizeram ali uma imobilização deles e acionaram a equipe que estava passando pelo local, fazendo ali seu patrulhamento preventivo. Foram acionados, imediatamente foram ao local e deram voz de prisão aos meliantes. Como eu disse, não é a primeira vez que esse grupo criminoso age ali na região. O que eles costumam levar desses condomínios, dessas casas? Tudo que conseguem carregar, televisões, tudo que conseguem carregar eles levam. Televisões, tudo tem de valor dentro da casa, eles entram na segunda etapa do furto deles e conseguem subtrair. Os maiores vão responder por furto qualificado, são várias qualificadoras. O menor foi apreendido, vai responder por ato infracional análogo ao furto também. Quais são as qualificadoras envolvidas aí, comandante? Exatamente, tem um concurso de crimes, né? São várias qualificadoras do furto, que é rompimento de obstáculo, abuso da confiança da pessoa, o concurso de pessoas e a corrupção de menores também. Às vezes, até quem está assistindo a gente, comandante, fica na dúvida, né? Na hora de uma emergência, de uma situação como essa, a quem eu devo acionar? É a GCM, é a polícia militar? Qual que é a recomendação? A recomendação é ligar ou no 5-3, que é gratuito, ou no 190 e não fazer justiça com as próprias mãos. Ligue para a Guarda Civil Metropolitana ou Polícia Militar, iremos ao local e faremos, porque somos devidamente treinados e capacitados para essas situações. GCM e PM são parceiras, né, comandante? Parceiras, estamos aí na luta contra o crime. A gente tem observado cada vez mais, comandante, maiores recrutando menores para praticar crimes, né, aqui na capital. É algo que precisa ser combatido. Ontem deu errado, porque quando o menor assume é um ato infracional. Neste caso, flagrante delito neles, e aí o maior vai responder por essa corrupção de menor também. Chegaram a recuperar as câmeras que esses homens tinham levado? Na verdade, eles não chegaram a levar, né? Recuperamos o material, estava com eles lá em posse, e levamos junto as testemunhas que mobilizaram os agentes, e agora estão lá respondendo pelos crimes. Essas câmeras, esses fios, quando eles conseguem furtar, como eu disse, praticaram outros crimes também na região, eles fazem o que? Eles vendem no mercado paralelo, trocam por droga, qual que é o destino? O material eles conseguem vender, que é as câmeras, os fios, devido ao cobre, eles derretem e vendem o cobre. Tá certo, o comandante Gustavo Toledo, comandante operacional da Guarda Civil Metropolitana, muito obrigado pela entrevista, pelas informações, parabéns pro trabalho da GCM. E eu volto com você aí no estúdio. Olá, Ares. Obrigado, Divino. Obrigado. Obrigado. Obrigado.